Eu desde que me lembro, desde de pequeno, que me lembro que sempre gostei de cavalos. Mas havia cavalos lá na sua casa? Não. O meu avô chegou a ter cavalos, mas eu não cheguei a conhecer o meu avô. Mas eu desde que me lembro de pequenino, os meus brinquedos eram sempre cavalos e eram sempre a brincar com quintas ou a brincar no campo montado numa esfregona a fazer de um cavalo ou numa bicicleta e era um cavalo. Portanto, sempre que tenho recordações, eu vou ter paixão por cavalos. Contudo, se bem que tenha pensado na veterinária, a sua formação acaba por ser neste mundo, não é? Acaba. Eu acabo o 12º ano ainda um bocadinho sem saber o que quero fazer. E é interessante porque quando eu passo do 11º ano para o 12º ano, abro um curso profissional em Serpa, que é um curso que é a gestão equina, que dá a equivalência ao 12º ano. E eu ainda pensei em desistir do meu secundário normal e entrar para esse curso para me profissionalizar nesta área. Mas depois acabei por encontrar a minha licenciatura na Escola Superior da Guerra de Elvas, a equinicultura, e achei que não valia a pena estar a desistir de tudo o que já tinha feito. Então, acabei por acabar o 12º ano e ao encontrar esta licenciatura, depois tive a certeza que era isto que queria seguir. Então, decidi inscrever-me na Escola Superior da Guerra de Elvas e fazer a licenciatura. E qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo maior? O meu objetivo? Bem, o meu objetivo é conseguir aprender o máximo que posso. O que eu gosto mesmo dentro da minha área é mesmo montar e quero aprender o máximo possível. Mas quer ser um grande cavaleiro de alta competição? É, sem dúvida. Eu costumo dizer que quero aprender o máximo para não ser apenas um mero cavaleiro, mas quero ser um dos cavaleiros, quero tentar alcançar o nível mais elevado de adressage, que é o que mais gosto de fazer. E porquê adressage? Adressage, por todas as disciplinas, é aquela que eu acho que há a maior comunicação entre o cavalo-cavaleiro. E eu acho que adressage, o ensino, é a base de toda a equitação, é a base de todos os desportos. E é aquela que mais me fascina, é aquela em que dois seres se têm que fundir para formar apenas um ser. Agora, isto é uma atividade muito exigente, portanto, você está aqui na herdade do Monte Velho, a tempo inteiro, todos os dias, sem férias, por opção? Pronto, eu estou cá a trabalhar, mesmo a trabalhar cá há pouco tempo. A dar aulas? Exatamente, eu dou aulas de equitação, um monte de cavalos, vou começar a competir com os cavalos do Monte Velho. Sim, mas é uma vida complicada, não é? Porque cavalos, ainda por cima, cavalos em competição, nós, às vezes, não temos fim de semana, os cavalos têm de trabalhar todos os dias, férias também é complicado, e temos de ter toda uma grande equipa por trás de nós. E é complicado, é uma vida complicada, é desde as 8 da manhã até às vezes às 10 da noite, a montar, a dar aulas, a tudo isso. Para ser alentejano, gosta de sair à noite, gosta de ir a Lisboa? Sim, eu nasci em Lisboa, mas logo com dois anos, ou um ano e meio, fui para o Alentejo, portanto, fui para Serpa, sou de Serpa. E sentes alentejano? E sem dúvida alentejano, eu sou alentejano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que faço parte do Alentejo e o Alentejo para mim é tudo, quem me tira o Alentejo, quem me tira o ar puro, quem me tira esta paisagem, tira-me tudo. E não sou uma pessoa de sair à noite, não gosto muito de sair à noite, e não gosto das grandes cidades, não me sinto bem. Eu costumo dizer que quando às vezes, quando vou para Lisboa, ou quando vou para Lisboa visitar minha família, quando entro por aqueles prédios enormes, sinto-me sem ar, sinto-me com falta de ar, não gosto muito das grandes cidades. E o que é que sento quando está em cima de um cavalo a montar o cavalo? O que é que sinto? Depende, há dias melhores, há dias piores, há dias, mas quando estou a montar e quando me sinto bem no cavalo é uma sensação incrível. Pá, esquecemos tudo, esquecemos todos os problemas, esquecemos tudo e estamos focados no cavalo, nos exercícios que estamos a fazer, eu acho que é uma atividade ótima, ótima. Ó João, você é um jovem com 20 anos que sabe muito bem o que quer, há outros jovens com 20 anos que não sabem de todo o que querem, qual é o conselho que você daria a esses jovens? Não, eu acho que depende um bocadinho do caráter de cada pessoa, eu acho que desde sempre, sempre fui muito focado naquele que queria e focado nos meus objetivos e luto e tento lutar ao máximo e esforçar-me ao máximo para os concretizar e é o que tenho feito, principalmente desde estes últimos 3 anos, desde que entrei para, comecei a fazer a licenciatura, pronto, este é o meu objetivo e todo o tempo que tenho para me dedicar a ele, pá, é o que faço, com esforço, dedicação... E que pequenas, grandes vitórias é que já conquistou nestes últimos anos? Já foram algumas, pronto, isto tudo do mundo do cavalo, isto passou-se mais, foi tudo muito rápido, foi nos últimos 3 anos, a partir do momento que eu que entrei para o curso, foi tudo muito rápido, começou com o meu primeiro estágio aqui no Monte Velho, adorei, depois, nesse mesmo ano, fui chamado novamente porque gostaram do meu trabalho, então foi o Monte Velho que me chamou para vistas já para aqui, foi outra pequena vitória, conseguir acabar a minha licenciatura com excelentes notas, foi outra pequena vitória, ser treinador de equitação foi outra vitória, estar a trabalhar no Monte Velho foi outra vitória, ter bons cavalos para montar e dar uma possibilidade de começar a competir com bons cavalos eu acho que é outra vitória e pá, eu acho que basicamente é isso. E agora é alta competição. E agora eu acho que é começar a competir e tentar chegar o mais longe possível, eu acho que sim.